Na minha infância sonhava em ser jogador A realidade do dia a dia não deixou Muito estojo, trampava na feira, fazia carreto Me orgulho do trabalho digno e honesto Passei por sofrimento, angustia e do História real que nunca vai sair do meu pensamento Minha mãe dona Maria, que Deus o tenha Sempre me deu exemplo a ter Atitude, humildade, respeito Homem de caráter, que te grita a classe Chocaca e sabotagem, rap não é viagem Respeito é pra quem tem O rap é igual crime, não posso errar Vou seguir de cabeça erguida Sem deixar falha, correndo pelo certo O favelão é minha área Quer me encontrar? Tô sempre aqui ou em certo lugar Centro cultural, o Adarinha Salão do Cubo, louvor na igrejinha Rap faz parte de mim Viver a realidade, abrir sua mente Pega a visão, o dom Pastor Alexandre, sexta-feira Culto de libertação Jesus Cristo, nossa única salvação Tenha na mente, no coração Ensinar as crianças a ter educação Conhecer o lado certo, o lado bom Para o crime, a droga vai ser simples Não lança perfume e álcool É ilusão, um é tectron Tem opinião própria e convicção Tem opinião própria e convicção A realidade do dia a dia Peguei a visão A se esquivar da armadilha Do mundo de ilusão A realidade do dia a dia Peguei a visão A se esquivar da armadilha Do mundo de ilusão A realidade do dia a dia Peguei a visão A se esquivar da armadilha Do mundo de ilusão A realidade do dia a dia Sempre pra cima Mantendo a autoestima Trocando ideia com os manos Respeitando as minas Sem mentira Com malícia, com ideia, fixa, não dever Pra ninguém manter a estatística Trocar uma ideia consciente e positiva Tem mano que dá brecha e que vacila Um pé de breca atrasalado, mó parasita Rouba a brisa, guarda a frente Os carros descem, para, enche a mente e sai Fica ligeiro, senão a casa cai Sem deixar rastro, seguir só no sapatinho Esquadrilha da fumaça, pavelinha, mas do Sandrinho Sem miséria, do verdinho Em vez de fumar, dá umas horas Colar lá na tega e depois jogar uma bola Salva no Veracruz, tudo lá, trilha das cobras Corra, me mudo, pé ou vila, vela Tem algumas pessoas que ajudam, representam a favela Com a mente engatilhada, sempre alerta A polícia é falha, não pensa Abusa do poder e da autoridade Colocando trabalhador atrás das grades A realidade é muito complicada Ganância, tragédia, países que se matam Ligo a TV, são maldade que se trata É o fim dos tempos, as torres gêmeas Petrópolis, epidemia É o apocalipse, o mundão é mil graus Faço parte desse filme, que cena triste Não desiste, persiste, tenha fé que Deus existe Nossa única salvação Para a voz, libertado e perigo, livrado a maldição A realidade do dia a dia Peguei a visão A se esquivar da armadilha do mundo de ilusão Na realidade do dia a dia Peguei a visão A se esquivar da armadilha do mundo de ilusão Na realidade do dia a dia Peguei a visão A se esquivar da armadilha do mundo de ilusão Na realidade do dia a dia Peguei a visão A se esquivar da armadilha do mundo de ilusão